eu só cheguei todo mundo me ouvindo aí pessoal tranquilo esse tal que o sonho todo mundo aí a gente tá aqui acompanhando os trabalhos aí da polícia civil de araxá tá perfeito eu só pessoal todo mundo me ouvindo tranquilamente e perfeitamente bom dia todo mundo é terça-feira 4 de agosto de 2020 é exatamente aí seis horas e 40 minutinhos todo mundo me ouvindo aí perfeitamente tá tranquilo pessoal bom dia só tá ok né a gente conseguiu aqui descobrir o sistema aqui bom pessoal estamos aqui acompanhando os trabalhos da polícia civil de araxá segunda delegacia regional de polícia civil de araxá na operação midas operação midas operação conjunta entre polícia civil do estado de são paulo e polícia civil do estado de minas gerais a segunda delegacia regional de polícia civil de araxá acabou de cumprir um condado de prisão aqui na cidade de araxá referente aí pessoas envolvidas tá com assalto a banco tá em todo o brasil acabou de ser preso aqui em araxá nesse exato momento um homem aí apontado nas investigações do estado de são paulo tá como integrante aí de uma organização criminosa de roubo a bancos aí no brasil tá polícia civil cumpriu nesse exato momento esse mandado de prisão aqui no bairro boa vista especial foi monitorado e pela polícia civil de araxá durante um bom tempo tá bem como também a polícia civil do estado de são paulo durante um bom tempo ele foi monitorado aqui pelos policiais civis de araxá tá e hoje cumpriu aí né essa operação essa operação está sendo desencadeada em tudo o território aí todo estado de minas gerais bem como também de são paulo da operação midas midas é o nome da operação depois a gente vai saber direitinho aí porque o nome dessa operação né mas tem aí relação a integrantes de quadrilha organizações criminosas no estado aí em todo o estado brasileiro né toda a federação brasileira né então acabou de ser preso nesse exato momento aqui em araxá um integrante tá de uma organização criminosa referente aí a explosões de banco tá o homem acabou de ser preso em sua residência aqui no bairro boa vista em araxá é uma operação conjunta entre a polícia civil do estado de são paulo tá a delegacia de crimes é de operações né especiais do estado de são paulo bem como também a delegacia de furtos e roubos comandada aí pelo delegado doutor corrado costa da silva e sua equipe de investigadores rodrigo também aí bruno e demais policiais civis aí de araxá que realizando aí a prisão desse homem de alta periculosidade aqui em nossa cidade tá operação midas sendo realizada nesse exato momento tá aqui em nossa cidade referente aí e combate a explosões de caixas eletrônicos explosões de banco tá aqui no estado de minas gerais bem como também no estado de são paulo e tudo mais as investigações foram realizadas aí pela polícia civil de são paulo em conjunto com a polícia civil aqui de araxá esse homem foi monitorado e durante um bom tempo pelos policiais civis aqui da segunda delegacia regional de polícia civil comandado e pelo delegado doutor vitor Hugo Reisler né que é o delegado regional bem como também aí chefe das operações aqui em nossa cidade doutor corrado costa da silva responsável pela delegacia de de crimes de crimes contra o patrimônio então tá aí a polícia civil realizando aí a prisão desse homem aqui no bairro boa vista relacionado aí a explosões de banco aí no território nacional no estado de minas gerais estado de são paulo e tudo mais tá eu acredito que a coletiva de imprensa será feita é pela polícia civil do estado de são paulo tá a polícia civil de araxá é atrapalhou em conjunto com a polícia civil de são paulo tá e é hoje cumprido aí esse mandado de prisão aqui em araxá tá foi cumprido nesse exato momento aí agora há pouco volta de seis horas e vinte minutos aí pelos investigadores da segunda delegacia regional de polícia civil de araxá a polícia civil de araxá aí né somando forças né com outros estados aí no combate a indivíduos aí que né que praticam explosões de caixas eletrônicos e bancos em todo aí o território nacional mas esse indivíduo foi preso agora há pouco aí em sua residência no bairro boa vista foi apreendido também um veículo um corsa com placa da cidade presidente prudente no estado de são paulo tá um veículo também um celta desculpa um veículo celta foi apreendido aí pelos policiais civis aqui da furtos e roubos de araxá veículo esse com placa do estado de são paulo tá o homem preso então agora há pouco a gente tá chegando agora na live bom dia pra todo mundo a polícia civil de araxá cumprindo o mandado de prisão aí expedido aí pela polícia civil do estado de são paulo em parceria com o poder judiciário aqui de araxá bem como o ministério público de araxá cumprindo aí cumprindo aí esse mandado de prisão aqui no bairro boa vista onde o homem relacionado aí com né com indivíduos aí né de explosões de banco e tudo mais aí acabou de ser preso aí pela polícia civil de araxá tá chegando caminhando agora pra delegacia de polícia civil de araxá tá essa operação tá sendo desencadeada em todo o território nacional viu pessoal tá operação de nível nacional e a polícia civil de araxá cumprindo nesse exato momento esse mandado de prisão aqui no estado de minas gerais aqui em nossa cidade aqui em araxá o homem envolvido aí com explosões de banco tá segundo apontas investigações aí é um dos grandes integrantes dessa organização criminosa dessa quadrilha relacionada aí a explosões a bancos é em minas são paulo e outros estados acaba de ser preso aqui em araxá né pessoal tá todo mundo aí está tranquilo é onde as pessoas às vezes esses indivíduos bandidos costumam vir né pra poder ficar mais ou menos amiciado e depois se reúnem pra poder fazer explosões de banco tivemos uma grande explosão de banco esses dias pra trás né em o estado de são paulo né onde a cidade foi totalmente sitiada quartel da polícia militar não sabemos ainda não sei dizer pra vocês se esse homem preso aqui em araxá tem a ver com essa explosão de banco lá na última explosão de banco no estado de são paulo o que se sabe é que essas investigações já estão em curso há bastante tempo aí pela polícia civil no estado de são paulo em parceria com a polícia civil aqui de araxá tá então agora há pouco a delegacia de furtos e roubos comandada pelo delegado doutor Conrado Costa da Silva investigadores aí rodrigo Bruno né demais policiais civis aí de araxá né então aí a frente da delegacia de furtos e roubos acabou de cumprir esse mandado de prisão aqui em araxá tá então pessoal operação midas desencadeada em são paulo em minas gerais e agora há pouco esse indivíduo sendo encaminhado aí a delegacia de polícia civil de araxá tô acompanhando aqui as investigações os trabalhos da polícia civil na segunda delegacia regional de polícia civil de araxá a operação começou cinco horas da manhã desta terça-feira né aqui em nossa cidade ela tá sendo em conjunto ao estado de são paulo podem acompanhar as mídias aí né as outros sites aí estado de são paulo eu acredito né as grande um e tudo mais aí acredito que nas próximas horas aí a polícia do estado de são paulo deverá aí fazer o balanço geral dessa operação denominada midas tá onde os alvos são pessoas envolvidas com explosões de banco tá aí em todo o território nacional estado de são paulo minas gerais tudo mais e aqui em araxá essa operação também fazendo parte aí com a polícia civil de araxá a delegacia de furtos e roubos comandada pelo delegado doutor corrado costa da silva e sua equipe de investigadores chefiada pelo delegado regional doutor vitor do rádio polícia civil de são paulo polícia civil de minas gerais no combate ao crime organizado aí juntamente com o gaeco e demais aí órgão de segurança pública do nosso estado é polícia de araxá famosa e açaí né realmente a gente tem um prazer muito grande fazer coberturas policiais aqui em araxá onde graças a deus policiais faz um trabalho muito grande uma operação conjunta então entre polícia civil estado de minas gerais polícia civil de araxá polícia civil de são paulo perdendo aí uma pessoa envolvida né com explosões de banco aí é aqui em araxá né e ela estava né morando aqui em araxá não sei se ele é morador de araxá se mora em araxá no fato é que ele é alvo dessas investigações aí no estado de são paulo ok obrigado pessoal a gente volta durante o dia e trazendo mais informações se acaso houver alguma novidade dessa operação midas integrante de uma organização criminosa relacionada a explosões de banco né caixa de eletrônico banco e tudo mais aí é onde toca um terror aí onde passa né todos nós vimos aí nos noticiários preso em araxá nessa manhã de terça-feira tá a polícia civil cumpriu nesse exato momento esse mandado de prisão ok um abraço obrigado pelo carinho obrigado pela audiência uma ótima terça-feira para todo mundo e a qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade araxá ou da região com mais informações para vocês do mundo policial obrigado viu